What up, Learners? Eu sou a Bruna. Eu sou o Ken. E este é o nosso canal Learnizando. Hoje a gente vai ensinar a vocês seis gírias em inglês. Mas antes disso, acho que o mais importante é ensinar a vocês como se fala gíria em inglês. Que é, conta pra eles, Ken. Slang. E outra coisa muito importante, eu sei que a gente fala gírias quando tá no plural, mas no inglês você não pode falar slangs. Nunca. Nunca no plural, sempre singular. Sempre slang. Beleza, pessoal? Tá bom. Vamos lá pra nossa primeira palavrinha agora. Primeira palavra é what up. Pode falar what's up, muito comum. E também pode falar sup, mais corto, mais legal. Eu acho que a gente ouve muito what's up, tá? Mas todos eles são priminhos. Todos eles significam e aí, o que tá rolando? Tá bom? Sup, Mark. Sup, Janzy. O que você não pode fazer é responder I am fine. Porque ninguém tá te perguntando se você tá como você está. Tá bom, gente? Então, grava isso daí. A segunda palavrinha, gente, é muito legal. Porque a gente também tem uma palavra pra isso. Porque é quando você esquece alguma coisa, então você fala treco, coisa. No inglês, eles também tem uma palavrinha pra isso. A que a gente vai ensinar vocês hoje é um específico da onde a gente morava, tá? Lá da Pensilvânia. Mas você pode usar que os americanos vão te entender. Que é o quê, Ken? John. Qualquer coisa. That's John. This is John. That's John. Here's a John. She's a John. I'm a John. You guys are a John. This restaurant was said, Lin is a John. You're a John. Pode usar, tá bom? Gente, a outra expressão que você pode usar pra falar arrasou. E tem duas expressãozinhas pra isso, tá? O Ken vai falar aqui pra vocês. O primeiro é... Nailed it. Nailed it. Nailed é prego. Prego. Então essa expressão vem da ação da... Bater exatamente da cabeça da prego com martelo. Mas você traduziu o pé da letra num casa. Então, mas só significa arrasou, tá bom? Nada com prego. You nailed it. A segunda palavrinha que significa a mesma coisa, também não tem nada a ver se você traduziu o pé da letra. Conta aí pra eles, Ken. Killed it. You killed it. Sucesso. E esse kill vem do verbo matar. Então não tem nada a ver, gente. Não quer dizer, tipo, matou ou não. É arrasou. You killed it. Porém, essa expressão você também pode usar pra significar uma outra coisa. Por exemplo, se você tá muito cheio, comeu muito, a gente fala isso no português. Ah, pode matar. Matar o resto do prato. Mesma coisa. Eles usam pra mesma coisa. Então quem vai falar uma frase aí pra exemplificar pra vocês? Sim. I'm so full. I can't eat anymore. You kill it. Exatamente. A quarta palavrinha é que quando você tá muito cansado, tipo, nossa, eu tô acabado, destruído, você pode falar. Bi. Gente, o bi é, tipo, de batido. Se você traduzir uma pedala, você é, tipo, tô batido. Não consigo mais. Tô batido. Mas só significa que você tá destruído, acabado. Dread. I'm bi. Então, use, é legal, é gíria, mas a minha pessoa é super legal. Não tem energia. Nada. A quinta palavrinha significa palavra, inclusive. Sim. Que é word. A palavra word significa palavra. Você pode usar esse word no sentido de, tipo, sério? Isso aconteceu? Word? Tipo, really? Word? Todo mundo acha que conhece mais um really. Mas o word é gíria e alguém pode mandar esse word. Ele não tá falando palavra, não. Ele só tá falando, tipo, de sério, tá? Isso aconteceu mesmo? Sério? Word? E também, gente, ele é usado pra falar, tipo, assim, combinado. Tô dentro, tipo, fechou, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, Ken, meet me tomorrow at 7am. Word? That works. Let's do it. Fechou. Tu vou tá lá. Entendeu? Então, tipo, te dou minha palavra. Como se fosse assim, tá bom, gente? Então, pra fechar, a nossa última palavrinha é... I'm down. Gente, I am down não é, tipo, estou abaixando. I'm up. Ai, também, né, gente? I'm down. Mas, gente, não é nesse sentido, tá? Não é literalmente. I am down é, tipo, topo, tô dentro, fechou, é nóis. Então, também, entra aí no word, né? Fechou, planejado, word. Então, se eu falasse assim, Ken, let's go to the beach this Saturday. I'm down. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas palavrinhas. A gente vai fazer mais vídeo com gírias. Conta aí pra gente se vocês querem vídeo 2 sobre gírias, tá bom? Não esquece de, ó, sininho, se inscrever no canal e later. See you next week. Fica danizando. A gente vai ensinar vocês 3, 4, cut that. Então, pra fechar, nossa última palavrinha. Você ia na cabeça, tá bom. Então, gente, se eu falar assim, Ken, let's go to the beach. The bitch. The bitch. Corta toda essa parte. The bitch. E aí E aí E aí E aí E aí